É isso aí galera, Ilha do Bom Jesus, Bahia, vamos ver o que tem aqui, eu trouxe o drone, vamos ver se vai dar, para mim está subindo o drone aí, as outras ilhas que nós encostamos não deu, por causa da garoa, vamos ver o que dá para a gente gravar aqui. E aqui galera, deixa eu contar um pouco sobre os barcos de Madre de Deus, Madre de Deus ele tem um terminal marítimo, que tem vários tipos de barco, tem uns barcos que você paga 6 reais, ele te leva para uma ilha, um exemplo, eu saí de Madre de Deus, aí eu paguei 6 reais, ele me levou para essa ilha, é tipo um ônibus né, e aí dessa ilha, se eu quiser ir para outro, eu tenho que voltar para Madre de Deus, para o terminal, para ele me pegar um outro barco, pagar mais 6 reais, para poder ir para outra ilha, ou tem de você fretar um barco, alugar um barco, ele fica à sua disposição, é como que eu fiz isso né, acabou fretando um barco, aí fica em faixa de, depende muito do barqueiro, de 800 a mil reais, aí ele fica à sua disposição o dia todo, então aí foi do jeito que eu fiz né, porque aí depois se não eu tinha que voltar para Madre de Deus, pegar um outro barco né, ir para outra ilha, então eu acabei fazendo desse outro jeito aí, aqui onde eu estou indo galera, o barqueiro falou que tem lugar para comer, então vou estar tentando gravar para vocês lá, eu estou escutando já música, e aqui música já viu né, da direitos autorais, vamos ver se eu consigo gravar para vocês aí, mas eu vou estar subindo o drone também né, aí eu vou gravar essa ilha E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui atrás da igreja tem um restaurante que chama Casa de Vovó Eu vou estar comendo lá, se der eu vou colocar a foto aí pra vocês aí E aí galera, depois do almoço estou dando uma voltinha pela ilha Aí eu vou estar filmando algumas partes, aí eu vou estar filmando algumas partes, alguns locais aí pra vocês E olha que legal né, uma ruazinha bem estreita Em um lugar bem sossegada, um lugar bem sossegado né E o vídeo galera, e o vídeo galera vai ficar um pouquinho grande, mas eu quero registrar né, esse local aqui, essa ilha né, bem interessante, muito diferente Então, vou estar filmando, vou estar filmando aí pra vocês aí também E aí 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 Que legal Bem bacana Obrigado Muito legal Obrigado Falou É né Que legal Bem bacana Ninguém mexe né É Que bom É bom É Tá certo Tá milionando aos poucos Tá se modernizando É muito bom Dizendo Que legal galera Não dá para ler direito Mas em cima está escrito Esta escultura É da rainha das águas Emanjar Aí tem algumas homenagens Alguns nomes E embaixo tem uma data Se eu não me engano é 1993 Bem bacana né galera Aqui o rapaz estava falando Não sei se deu para escutar Que aqui o pessoal pode Não tem malandragem né Pode deixar as coisas que ninguém mexe As casas tudo abertas Celular à vista E ninguém mexe em nada aqui Não existe essa de malandragem De o pessoal roubar De pegar as coisas aqui Pode andar sossegado Que aqui não tem perigo não Um lugar bem calmo né Muito bonito mesmo E aí E aí Vamos lá. E agora galera, eu estou indo para um lugar onde tem tipo uma feirinha, tem restaurante também, tem bastante coisa para poder comprar, então eu vou, vamos ver se der para mim gravar para vocês, se não tiver nenhuma música, eu vou estar tentando gravar, mostrar para vocês aí essa feirinha. E olha que legal os barcos galera, tudo na areia né, no mínimo aí logo mais aí chega chega água né, aí deve cobrir de água também. E aí 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 Segunda-feira Quando tu mora A última vez eu vou trabalhar comendo lá, você vai estar lá Na ponta Agora apenas aqueles flamengozinhos rosa ali, não são amigalhas assim Ali não é É bonito para a porra Também dá para fazer um rótulo Aqui é, foi ele que fez a aramana, fez por causa disso, ali, vermelhinho, né? É, eles botaram o que acaso você já viu. Essa árvore aqui, Tamim, mano. É, aqui também. Ele veio em homenagem ao Tamim, porque fica aqui, tudo vermelhão, você já sabe? É, só que esses aí não chegam perto não, só passam longe das pessoas. É, jamais faria aquilo ali, no ombro. Você sabia que a arara pode viver até 60 anos? É mesmo? É. Ou passa, é. Bem bacana, né, galera, o local, né? Aquele rapaz da cachaça, ele falou que, em vez em quando, vem um monte de arara. Tem? Vem não, né? Tem um monte de arara aqui. Diz que elas são bem mansinhas. Diz que dá pra chegar perto, né? Vocês viram na foto, não sei se deu pra ver na foto. Tem uma posada nele aqui, né, no ombro dele. E eu acabei comprando uma cachaça. Diz que é uma cachaça muito boa. Peguei um litro e peguei um pote de pimenta. Diz que é a pimenta mais forte do mundo. Acabei comprando um pote de pimenta, hein. E como vocês viram, tá chovendo direto. Começou a chover agora aqui. Subiu o drone um pouco, né? E nas outras ilhas que... Olha como o tempo tá feio pra lá, ó. E já deve tá chovendo, ó. E as outras ilhas que eu passei não deu nem pra mim, pra gente descer. Não deu nem pra filmar. Foi o ruim que tiramos... Tirei esse dia pra poder gravar, né? Pra tá mostrando um pouco. Aqui da Bahia, Salvador, né? Mas agora começou a chover aí. Tá com tempo de chuva aí. Uns dias aí, né? Vamos ver se dá pra me gravar mais alguma coisa pra vocês aí. Olha que sossego, né? Tá ventando um pouco. Não sei se o vento tá atrapalhando. Não sei se o vento tá atrapalhando. Vambora, vambora, galera. Vamos passar a ver se passa em outra ilha. Vou tentar subir o drone lá em outra ilha. não sei se o vento tá atrapalhando. E aí galera, essa é a ilha né, bom Jesus dos Passos né, olha que legal, ruim é o tempo né, que não ajudou, olha lá embaixo a igrejinha né, atrás da igrejinha foi onde eu almocei, uma comida muito boa né, eu recomendo e espero que vocês tenham gostado do vídeo né, se você tá acessando pela primeira vez né, se inscreve no canal, tá dando uma força pra mim né e na descrição do vídeo eu sempre deixo sobre o local né, onde eu gravo, vai tá um pouco da história sobre essa, sobre essa ilha né, deixo os links dos meus Facebook, do Tik Tok, do Instagram, vai tá tudo lá na descrição do vídeo, e até o próximo vídeo aí. E aí I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other This delusion kept in our hearts It's been a while since I could Hold my head up high